Música Música Maldives, convidamos para comparecer ao Occião, meu amor Representando a equipe PMMT do Paraná Azul, Thiago Ferreira Música 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 Amém. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Fica. Lute. Fica. Levanta a porta. Altice, altice. Bora. Levanta a porta. Levanta a porta. Levanta a porta. A poxa esquerda. Coleta, bora. É triste. Valeu, valeu, valeu! Luteu. Bora, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Alba! Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora! Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá O que é isso? 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tchau! Tchau! O que é a primeira? A primeira? A primeira? A primeira? Vamos ganhar o mercado oficial do combate. Um negócio, dois auses. O vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor é o atleta, o gole, azul! O vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor... Salmon! Legenda por Sônia Ruberti